Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento. Eu decido quanto a meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Não enganes mais a ti mesmo, pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que tens estado equivocado. E todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. Então nós precisamos assumir. Aquela coisa da humildade, de assumir o nosso erro, a nossa visão embaçada, entendeu? E quanto mais eu vou desatando esses nós, quanto mais eu vou me conectando a essa inteireza, né? Assumindo essa responsabilidade, ó. Eu sou responsável pelo que vejo. Você está vendo o que você acredita. Você não vai conseguir ver o que você não acredita. Entendeu? Então, você quer ver outras coisas? Então, precisa haver uma transformação interior. Então, cada um vai ser tocado dentro da sua lente de percepção. A minha intenção é que você possa se abrir para... Se você está usando uma lente cor vermelha, que você possa usar uma lente cor amarela para você ver o mundo por a ótica do amarelo. Que você possa usar uma lente azul para ver o mundo através da ótica do azul. Entende? Ou seja, você se abra para ver através de várias lentes e que você faça isso como um cientista, uma pessoa aberta. Aberta que investiga e depois tira as conclusões, né? Tira as conclusões. Tira as conclusões. Tira as conclusões. Tira as conclusões. Obrigado.